Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Maison Belly, opa, Maison Belly não, hoje eu tô aqui no Maison For Man. Isso, no Maison For Man. Sabe por quê, gente? Acabou o outubro rosa, agora é o novembro azul, em homenagem aos homens, hoje eu tô aqui no For Man, né, Denise? Isso aí, Denise. E o que eu tô fazendo aqui? Pois é, Denise, já se passaram já quatro meses, né? Olha o tamanho da raiz, Denise. Ó. Hoje a gente vai retocar essa raiz dela, continuar o mesmo processo, né, dando essa naturalidade do cabelo dela escuro, né, porque preservar essa cor dela, que é uma cor morena, cor do pecado, e deixar esse ar natural, como a gente sempre deixa, né, Denise? Como sempre. Esse ar mais natural e levando mais para os fãs quentes, né? E é isso, hoje a gente vai retocar as suas mechas e dar naturalidade e iluminar mais a cor do seu cabelo. Meninas, olha aqui tudo, foi iluminar meu cabelo, que se sente com o melhor, o David Nelkai. E a gente também não pode esquecer do tratamento, tá? Vamos finalizar com uma ótima, excelente tratamento. Pra quem não conhece aqui o Mizombele, tá querendo transformar a vida, tá meio fritinha, tá querendo ficar poderosa, não perde tempo não, corre aqui e conversa assim, que é tão jeito na vida de vocês. Justamente. Uma parte. Uma estrutura. A gente não consegue fazer milagre, mas uns 80% a gente consegue. Mas é isso aí, viu pessoal de casa, não perca tempo, viu? Venha conhecer nosso tratamento, atendimento, excelente equipe, não fiquem de fora. E fala que o preço é bom. Muito bom, temos promoções, tratamento, tanto para tratamento, tanto para química, tá? Tem cartão, né? Cartão. Aí, ó meninas, então corre pra casa. Vocês estão vendo o final da informação? Olha bem esse cabelo aqui, olha bem essa cara. Nem tanto, né? Preciso olhar tanto isso também, né? Porque é necessário. Mas vocês estão comprando o resultado final. Beijo, até mais.